E aí pessoal, aqui é o Alan E aí o vídeo novo É... eu acho que estamos no final do Igui Vou jogar com um jogo que é a primeira vez Vou jogar um pouquinho e mostrar pra vocês E aqui eu quero mostrar pra vocês Mostrar um jogo pra vocês esse jogo A gente vai pegar uma... Ah, volta a gente Vou mostrar pra vocês, vamos lá gente Eu vou jogar... E aí, se eu for fazer uma coisa que vocês não vão acreditar E aí, gente, eu vou mostrar um negócio aqui em BG E aí, vamos lá Eu vou jogar agora e... E aí, vamos lá... 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 E aí, vamos lá...